bályos o defiquinho ta brabo demais o muleque ta acabando com a corrente taquei na rede do chapadão o defiquinho já pegou a camisa dez e a faixa de capitão o muleque só lança,braba,neufu Olha o beijinho Ela terminou a pouco tempo e ele se arrependeu Ela tá solteira muito tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra De quatro do jogo, de frente joga-cha Mostra, 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 mostra De quatro do jogo, de frente joga-cha Eu brimbo velho e te soca, te toca, te toca, pireca, torta Idão toma sarra não, sarra não gosta já vai tomando sarra não Caralho, idão toma sarra não Sarra não gosta já vai tomando sarra não Caralho Jadão Sera Hustle's work is never true We make it make, we make it move The only thing we know how to do Sera's the only thing we know how to do We're on, day one, day one, we're on Day one, keep fighting and let your show down We're on, day one, we're on Day one, keep fighting and let your show down Sera Hustle's work is never true The only thing we know how to do Sera's the only thing we know how to do Sera's the only thing we know how to do Sera's the only thing we know how to do Work hard Work hard Play hard Keep partying like a show down That one, make it a kill 지역 Sera Hustle no Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Lota solteira há muito tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra De quatro no jogo, de frente no joga-chota Mostra, mostra, mostra De quatro no jogo, de frente no joga-chota Também o velho pinte, só que te tá capiroca, tóta E não toma saradão Saradão gosta, já vai tomar no saradão Caralho E não toma saradão Saradão gosta, já vai tomar no saradão Caralho Capa, cera, 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 cera Capa, cera, 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 cera Capa, cera, 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 cera Capa, cera, 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 cera Capa, cera, 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 cera Capa, cera, 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 cera Essa é a roupa do sapagão